Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês os modos de ganhar diamante no Covert. Vou explicar pra vocês quais são os meios que você ganha diamante no Covert sem você ter que gastar alguma coisa. Então, o primeiro meio é a sua recompensa diária de 100 diamantes e 20 ingressos. Esse é o primeiro modo que você ganha diamante sem ter que fazer nada, você simplesmente ganha. O outro modo é você abrir uma bolsa de prêmios grande no Rally e ter a sorte de ganhar os 2 mil diamantes que tem dentro dessa bolsa. Também um dos modos mais famosos que é assistir vídeos e completar alguns formulários. Vou mostrar pra vocês como que faz. Primeiro você clica em qualquer uma dessas barrinhas aqui de cima, seja de dinheiro, de ingresso ou de diamante. E ele vai te direcionar para a loja premium. Aqui, óbvio, você pode comprar diamante, essa também é uma forma, mas aí tem a parte especial aqui que também você compra. Ou você troca diamante em dinheiro ou diamante em ingresso. E aqui está, pegue seus diamantes grátis, ganhe diamante completando ofertas. Então você clica aqui, você clica aqui e espera, porque tá demorando pra carregar. Aqui está. Aí já tem aqui, né? A top oferta que é você ganha 5.440 diamantes. Eu vou explicar pra vocês o que são essas ofertas. Aqui tem algumas coisas que você deve fazer, por exemplo, ó. Ó, alcançar o nível 20 em um jogo, participe de uma pesquisa, baixe rap, abre sua conta no Bradesco. Tem várias ofertas aqui, várias opções pra você. Ó, tem um aqui que é bem difícil, por exemplo, complete o nível 50 num jogo aqui. Tem bastante coisa aqui, ó. Podem ver, tem coisas de um diamante. O que são essas coisas de um diamante? São os vídeos. Você assiste um vídeo, vou clicar aqui pra vocês. Vai direcionar pra um vídeo e eu vou ganhar um diamante. Isso é bom nunca, porque você vai gastar 30 segundos da sua vida pra ganhar um diamante. Mas é uma das ofertas que tem ali, é a menor oferta que tem. Mas também é uma das mais fáceis, né? Você só clica no negócio, não precisa baixar nada, não precisa se cadastrar em nada. Agora vamos ver esse daqui, ó. O primeiro, a top oferta. O que eu tenho que fazer pra conseguir 5.400 diamantes? Eu preciso fazer um depósito na minha conta através de um aplicativo. Ou seja, você tem que gastar dinheiro de qualquer jeito. Se for pra fazer isso, não é melhor você comprar diamante, né? 20 reais? Enfim, participe de uma pesquisa rápida. Vamos participar então. Normalmente, pra você ganhar todo esse dinheiro nessa pesquisa, você tem que fazer o seu cadastro. Você vai ter que colocar, assim, detalhes muito pessoais. Por exemplo, o seu endereço, o seu CPF, seu RG. Eu acho um pouco perigoso, por mais que eu já tenha feito algumas vezes. Ó, vamos tentar fazer. Até aqui tudo bem, tá fácil isso. Aí que tá. Eu preciso consentir que ele colete dados pessoais. E eu não quero isso. E pra continuar, eu preciso disso. Então, assim, quem já não gosta de dar suas atas pessoais, acabou. Não vou poder fazer. Mas se vocês completarem a pesquisa, vocês vão ganhar os 816 diamantes. Vamos ver essa pesquisa se você ganha menos diamantes. Tá, eu vou escolher essa pesquisa que ganha 54 diamantes. Responda 19 perguntas curtas para que encontremos a pesquisa adequada para você. Nossa, eu só tenho que responder 19 perguntas? Ah, não, ó. Gente, isso aqui é mais pra quem tem paciência mesmo. Pra quem tá muito pobre, não é possível, gente. Muito chato essas coisas. Ó, aí aqui já vem renda familiar, dessas coisas. Eu vou inventar. Nossa. Eu nem tenho uma empresa. Por que que eu tô fazendo isso mesmo? Por que que eu tô respondendo isso se eu não quero diamantes? Gente, de qualquer jeito funciona. Vocês podem responder essas pesquisas. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vai funcionar. Só a questão dessa do nível 20 aí, que eu não sei muito bem. Mas de qualquer jeito. Você pode vir aqui e ficar completando essas coisas que tem aqui. Assistir vídeo, essas coisinhas. E tem a questão dos vídeos que tá indisponível. Olha. Ali. Pega seus diamantes grátis. Ganhe diamantes completando ofertas. Aí você clica no vídeo, você ganha um diamante. Aí embaixo tem. Pra você assistir vídeo, ganha 10 diamantes. Então acho melhor você ir ali no assistir vídeos, né? Tá indisponível agora porque eu acabei de assistir um. Mas vocês podem ficar assistindo vídeos, assistindo vídeos e ganhando 10 diamantes. Também tem programa de recompensas em diamantes. Que no caso, funciona assim. Não sei se vocês já viram, mas normalmente quando tem algum desafio de alguma marca que é bem parceira do COVID, por exemplo, Calvin Klein. Se você entrar no site da Calvin Klein, fazer compras lá, pra cada 1 dólar gasto, você ganha, sei lá, 150 diamantes. É uma coisa absurda. Porém, eu acho que só funciona lá nos Estados Unidos porque eu fui tentar fazer isso. Não cheguei a comprar, mas eu coloquei no meu carrinho de compra e tudo e não aparece nada no COVID. Então, eu acho que funciona lá nos Estados Unidos. Mas aqui, só se comprar em dólar, não sei mesmo. Mas aqui nós temos, ó. Com o código COVID de 30, comprar a caixa de tendência de inverno da Rachel Zoe, select edition. Além disso, ganhe 100 diamantes por cada 1 dólar gasto. Você ganha em desconto de 30 dólares. Como vocês podem ver. É o que eu acabei de falar. Você vai ganhando 1 dólar. Você vai ganhando, tipo, 100 diamantes a cada 1 dólar gasto. Olha só, gente. Eu ganhei diamantes aqui. 1 diamante. Muito obrigada, viu? Agora eu tô com o número par. Então, gente. Basicamente é isso. É assim que se ganha diamantes grátis. Você tem que ralar, meu. Não é fácil, não. Você gasta 30 segundos da sua vida. Ou você fica lá fazendo pesquisa e respondendo as coisas. E, gente. Uma hora ou outra você vai ter que colocar seu CPF lá. Ou seu endereço. É uma coisa um pouco macabra. Eu tenho um pouco de medo, assim. Pra ser bem sincera. Mas, se você tá de férias. Se você tem tempo livre. Baixa aquele joguinho. Baixa o Rappi. Faz alguma coisa. Tô fazendo propaganda aqui, gente. De aumentar diamante. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que agora tenha esclarecido um pouco a cabeça de vocês. Sobre como ganhar diamantes. Espero que vocês consigam ganhar. Se deu certo pra você. Escreve aqui nos comentários. Se não deu certo, também escreve aqui. Vamos falar. Vamos fazer polêmica nesse COVID. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri